Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Behind the Walls Show. Eu sou Carla Manhissa, apresentadora do Behind the Walls Show, conforme já sabem. E como sempre o Behind the Walls Show traz muito talento. Hoje temos um cantor talentoso, o cantor gospel. Cantor gospel, o nome dele é o More Real, mas real, muito real. Não sei se estou a falar certo, mas ele vai dizer tudo na primeira pessoa. Boa tarde, More Real. Como é que está? Boa tarde. Estou super abençoado, graças a Deus. Ele está super abençoado, graças a Deus. Olha, se não fosse pela vontade de Deus, nós não estaremos aqui hoje. É verdade, é verdade. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. Hoje há muita música gospel aqui. Ele é o More Real. Por que o More Real deu-se esse nome de More Real? Tem alguma inspiração? Na verdade é uma história muito longa. Vou tentar resumi-la. É More Real primeiro porque... Eu sempre fiz rap, hip-hop. E ao fazer rap, há sempre aquela tendência de dar-se o nome mais obscuro possível, melhor ainda. Então, era mais ou menos nessa perspectiva. Então, eu fui me dando vários nomes. Já fui Black Roots, já fui Dead, entre outros. Mas de todas as vezes que eu me atribuísse um nome. Depois eu descobri que existe uma outra pessoa com o mesmo nome. Não é? Daí que eu decidi mudar de nome. Então, eu vi que não. Todos os nomes que eu me atribuísse, sempre aparecia alguém com o mesmo nome. Então, eu logo decidisse, não. Agora já não vou me atribuir outro nome. Eu sou More Real. Então, em tudo que tu forges, eu sou mais. Gostei muito. Qualquer nome que o More Real escolhia, existia sempre um cantor com esse nome. Sim. Então, ficou assim. More Real, quer dizer, o mais verdadeiro. Então, se existe um nome, eu sou mais verdadeiro. Mas agora eu acabei mudando um pouco a direção ou a ideia inicial. Ao invés de ser uma tradução direta, mais verdadeiro, ficou mais sincero. Então, eu agora prefiro que a tradução seja essa. Para mim, já é a tradução oficial essa, mais sincero. Olha, a conversa aqui, mesmo logo de início, está muito interessante. O More Real está a falar muito mais do nome dele, como é que surge esse nome. E há quanto tempo está a atuar no mundo da música? Na verdade, eu comecei a fazer música em 2001, há mais ou menos 20 anos. Fazia rap, naquela altura, aquilo era rap por influência, de amigos e tudo mais. Mas chegou um tempo em que eu comecei a levar um pouco mais a sério. E por isso por aí, 2015, aliás, 2005. Então, daí eu comecei já a levar um pouco mais a sério até então. Exatamente. E o More Real somente canta a música gospel? É, na verdade, eu comecei, conforme havia dito, quando eu comecei eu fazia música secular. Nada me falta, sempre tenho muitas músicas, por acaso, secular. Só que em 2017, gravei uma música, essa foi a minha primeira música gospel, que intitulava-se Everything is true. Então, quando eu gravei essa música, de lá, eu decidi, eu disse, não, eu acho que a partir de agora, eu tenho que, apenas, fazer músicas adorando a Deus, louvando a Deus, não é? Então, dali, ficou, então decidi, a partir daquele momento, fazer apenas música gospel. Agora faço música gospel. E o More Real, agora já faz música gospel, já fez parte de um grupo coral, como é que isso? Ter essa inspiração, esse amor pela música gospel, essa descoberta, será que já fez parte de um grupo coral? Como é que começou a cantar? Como é que descobriu que tem esse talento de música? Na verdade, eu sempre cantei, mesmo quando eu fazia somente rap, 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 eu sempre gostei de meter ali alguns coros, mas aquilo era tipo um canto, não é? Por acaso, faço parte de um grupo chamado Love World Ministry, faz parte da igreja onde eu pertenço, então, existe lá um coral, eu na verdade estou lá, mas estou no back, na verdade, porque eu gosto mais de me identificar como rapper, não é? posso até cantar, mas eu sou mais rapper, então, é mais ou menos por aí. Exato. E como é que as pessoas estão a receber o More Real no mundo da música? Todos nós sabemos que existem vários cantores, todos que querem ser destacados. Como é que o More Real está sendo recebido? É, na verdade, tenho recebido apoio de muita gente a me darem força, pessoas me incentivando, até há pessoas que dizem que tenho que deixar de rapar, não é? E cantar, não é? Porque algumas vezes eu cantei mais e rapi menos, e as pessoas acabaram identificando esse outro lado do canto e me apoiam nesse sentido, de eu, ao invés de fazer rap, cantar, mas para mim, eu costumo me identificar como rapper, eu sou rapper, eu até posso cantar, mas eu sou rapper. Eu acho que não tem nenhum problema, as pessoas podem cantar qualquer música que seja, seja rap, seja cantar normalmente, desde que glorifiquem o nome de Deus. É verdade, nós temos que glorificar a Deus de várias formas, não é? Como a palavra diz, tudo que tira som tem que glorificar a Deus, não é? Então, temos que glorificar a Deus de todas as formas, não é? Nós temos que glorificar a Deus de muitas formas, não é? Eu percebo que o More Real, ele fala muito de Deus, ama muito a Deus, e eu gostaria de saber uma coisa, será que, como é que começa a gostar de Deus, como é que despertou essa atenção por Deus? Porque existem jovens que não se importam com Deus, não falam de Deus, conforme tu estás a falar. Será que cresceste numa família que reza? Como é que é? As pessoas querem saber, eu também quero saber. Na verdade, eu nasci numa família cristã, não é? Nasci numa família cristã e tive mesmo muitos fundamentos da palavra. fui crescendo, de alguma forma acabei desligando-me um pouco, não é? No sentido de, porque é assim, na vida há um momento em que nós procuramos desprender dos nossos, como é que eu posso dizer, dos nossos pais, não é? E fiquei um pouco dissociado. Só que em 2016, eu havia parado até de ir à igreja e tudo mais, em 2016, alguém convida-me para a igreja. E quando fui à igreja, quando fui à igreja nesse caso, lá eu aprendi algo que comoveu-me muito. E dali eu comecei já a, eu posso dizer que nasci de novo, não é? E ao nascer de novo, fui aprendendo, fui aprendendo. Então acabei descobrindo o quão Deus é maravilhoso. Nós sempre falamos, Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Mas nós temos que ter uma experiência pessoal. Não aquela generalizada que muita gente diz, não, porque Deus é bom, vai dar, não. Há uma experiência pessoal que temos que ter, não é? Então eu tive essa experiência pessoal, então eu consegui perceber que não. Veja só que quando eu entrei em 2016, nessa nova fase, eu não mudei logo para fazer gotas. Eu continuava fazendo as minhas músicas, continuava tudo mais. Só que um ano depois, depois daquela comunhão que fui tendo, fui aprendendo mais sobre esse maravilhoso Deus. Eu fui tendo essa comunhão e decidi louvar a ele, ou louvar a ele, né? E daí eu consegui perceber que não, em tudo que eu fizer, eu não posso fazer nada sem a intervenção dele. É por esse motivo que sempre em tudo, eu procuro sempre certificar se ele está, ele faz parte disso, seja um projeto, qualquer coisa que eu queira me envolver, eu tenho que certificar assim, ele faz parte, ele é irmão, é por isso que sempre ele estará presente, será mencionado, porque ele está esperando a glória. Uau, a conversa está muito emocionante, eu estou muito emocionada, não sei qual é a história que o Morel já passou, que te fez aproximar mais de Deus, mas olha, é um testemunho muito impactante para quem te conhece, para quem conhece a sua história, eu acho que se impactou, porque todo o testemunho é para ajudar, é um testemunho, o nome já diz tudo. Relativamente a esse assunto, há pessoas até que não gostam, às vezes, eu já ouvi isso nos bastidores, assim, dizendo, ah, conversar com o Murilo toda hora, basta falar, sabe, não me tem Deus, sempre. Porque, porque, de alguma forma, isso incomoda certas pessoas, né, porque, conforme eu disse, há um momento em que, desliguei-me um pouco, né, há certas amizades que nos criamos, há pessoas que até não nos cruzamos com elas, que, na verdade, não farão parte da nossa vida definitivamente, apenas vamos cruzar, talvez por causa de um certo propósito, ou sei lá, mas que, de alguma forma, deve sair com isso também. E essas pessoas, quando cruzam-se comigo hoje em dia, nos conversarmos, na nossa conversa sempre tem que insistir, e isso, às vezes, incomoda as pessoas, eu até, as pessoas dizem, ah, eu não vou mais visitar o Murilo, eu não vou ter com o Murilo, porque o Murilo sempre, quando essa conversa sempre quer falar de Deus, isso lhes incomoda. Então, eu não tenho como ser Murilo sem esse maravilhoso Deus, então, é por aí, Ele faz parte dele, aliás, Deus é tudo, não é? Então, é por aí. Exatamente, e o que que acha dessas pessoas que não consideram a Deus, qual a mensagem que tens para deixar para essas pessoas, porque, olha, se não estamos aqui neste mundo, é graças a Deus, se estamos aqui a respirar, estamos aqui nessa entrevista, é graças a Deus, qual a mensagem que tem para essas pessoas que, eu acho que talvez é um ódio, por Deus, não sei, qual a mensagem que tem para dizer, aproveitando essa plataforma? Eu, na verdade, eu, a primeira coisa, eu oro para essas pessoas, primeiro, para que tenham uma oportunidade de conhecer a Deus, o quão bom Ele é, não é? Porque há coisas em que nós não gostamos, às vezes, por causa da experiência que nós tivemos, ou talvez, por causa do relatório falso ou errado que talvez tenhamos tido, não estamos juntos. Vou dar um exemplo, nós podemos ir para uma certa festa e alguém nos apresenta um certo prato, diz, não, prova isto, e nós provamos aquilo pela primeira vez, e às vezes podemos deparar numa situação em que a pessoa talvez não tenha confeccionado devidamente. Nós podemos comer aquilo e dizer, não, esse prato aqui nada, não é bom, e a partir daquele dia decidir nunca mais comer, porque provou e não gostou. Mas não que o prato seja mau, mas porque talvez a pessoa não tenha tido uma oportunidade certa de experienciar o quão, então, é mais ou menos por aí. Há pessoas, por exemplo, que estão, como eu posso dizer, preferem não seguir a Deus por causa da experiência que tiveram, talvez, na sua infância, não tiveram um conhecimento certo, né, do quão bom Deus é, não é? Por exemplo, eu já ouvi muitos depoimentos, testemunhos de pessoas, dizer, não, eu, porque eu, já aconteceu isto comigo, não sei, para mim então, para mim Deus, nada. Há uma experiência pessoal que nós temos que ter com Deus, no sentido de nós permitimos perceber, saber, né, a Bíblia diz, temos que conhecer, né, a largura, a profundidade, não é, desse Deus. Então, quando nós conhecemos, nós conseguimos ver o quão Deus é, não é? E acredito que o DEC vão ter essa experiência, vão ter essa oportunidade de conhecer, acho que a opinião poderá mudar. É certo que há pessoas que vão ter essa decisão, porque, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio e o mais para nós decidirmos. Nós podemos conhecer e nós decidimos negar, não é? É por isso que a palavra diz que é todo aquele que crer, não é? Porque há a possibilidade de nós ouvirmos e não crermos. Na Bíblia, nós já ouvimos muita gente que teve a oportunidade de ter a informação, mas decidiu não crer, não é? Isso que se diz, a incredulidade, que é tu teres a informação certa, mas tu decidires negá-la. Então, existem também pessoas assim, mas a mensagem que eu tenho para as pessoas é essa, não é? De procurar ter uma oportunidade, ou seja, uma experiência pessoal com esse Deus maravilhoso. Exato, olha, a conversa hoje está muito emocionante, olha, está me a deixar emocionada. Quando se fala de Deus, eu amo a Deus, vou aproveitar essa plataforma para dizer o quão eu amo a Deus, Deus eu te amo. E já agora, voltando para o Moril, assim como músico, quantas músicas já gravou? Como músico, já gravei muitas músicas, mais de 50 talvez, porque a minha primeira música gravei em 2004. De 2005, eu me lembro que em 2005 eu criei um grupo, chamava-se Mentes Suburbanas, gravei juntamente com outro amigo, criamos esse grupo e nós tínhamos uma meta que era gravar uma música mensalmente, então para dizer que no mínimo, anualmente nós tínhamos que ter 12 músicas, então vamos calcular 2005 para cá, mais ou menos, aliás para cá não, até mais ou menos 2017, que foi o ano em que eu parei, então gravei muitas músicas. agora, passando para essa nova fase em que estou nela agora, que é a fase em que estou a gravar somente música gospel, tenho 8 músicas gravadas, que já estão prontas, não é? Existem outras que ainda estão no estúdio, por acaso estou a gravar meu álbum, que já deveria ter saído, mas porque houve muitos desafios e algo que eu acabei, Deus acabou me dizendo, não faça porque prometeste, deixe o momento certo, então eu cheguei à conclusão de que não, não tem o que fazer, porque eu havia prometido que até junho, julho, finais de junho, princípio de julho, eu ia lançar o álbum Junte-se a Carruagem, que é o título do meu álbum, Junte-se a Carruagem, então houve muita coisa que impossibilitou o lançamento e a finalização do próprio álbum, decidi finalizar numa outra altura, mas ainda neste ano, prefiro não prometer desta vez, não é? Mas tenho músicas no estúdio que ainda estão sendo finalizadas e ainda conto com algumas participações, razão pela qual não posso ainda dizer, são quantas taxativamente, não é? Então, por enquanto são sete disponíveis. Sete músicas e eu ouvi o Murila dizer que é um álbum, Junte-se a Carruagem, pode falar um pouco mais, é um álbum, não é? Então, pode falar um pouco mais desse álbum, porque junto... Eu baseei-me numa história da Bíblia, que encontra-se em Atos. A Bíblia relata que havia um dos apóstolos, o Felipe, que foi movido pelo Espírito Santo ao deserto para orar. Ele foi orar e tudo mais. E a Bíblia relata que ele, quando terminou de orar, ele também foi orientado, acabou subindo numa carruagem que estava ali e estava lá um eunuque, o Eutíope, estava ali a ler e ele ao ler, estava ali, acho que livro de Isaías, que dizia, ele foi levado ao matador e tudo mais. Então, o Felipe viu que ele estava ali a ler, então fez uma questão aquele eunuque e perguntou, será que percebes isso que estás a ler? Então, ele disse, não, porque ninguém me explicou. Então, a Bíblia relata que o Felipe explicou-lhe que referia-se a Jesus e tudo mais e acabou lhe conduzindo para que ele nascesse de novo. A Bíblia diz que ele nasceu de novo, até foi batizado e tudo mais. Foi ganho. Era um eunuque, era alguém muito grande, na verdade, não é socialmente, ou na sociedade, que acabou nascendo de novo numa situação daquelas. Aí é uma coisa que ficou em mim, que foi marcante. Veja só, o Espírito Santo orientou-lhe para que ele fosse ao deserto e dali para que ele entrasse naquela carruagem. E se formos a ver, ele entrou naquela carruagem justamente para ganhar aquele indivíduo, que estava ali a ler a palavra, mas ele não tinha informação, ele não sabia o que que era, tudo mais. Então, ele foi ganho. Então, significa, houve uma necessidade dele entrar numa carruagem. Então, por isso que eu pensei, eu disse, não, junta-se à carruagem. Quando eu digo junta-se à carruagem, eu me refiro, carruagem seria o quê? Quando falamos de carruagem, nós referimos um meio de transporte, um meio que possa, tudo que permite transporte de alguma coisa, é carruagem, não é? Então, por exemplo, eu posso falar do meu emprego, no meu local de trabalho. Eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, ali onde eu estiver, eu sou a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é assim? Jesus nos deu essa responsabilidade de nós iluminarmos este mundo. Então, em todo o local onde nós estivermos, nós temos que iluminar esse local. Então, eu, se eu estiver na minha família, eu tenho que ser a luz da minha família. Se na minha família existirem lá desafios, problemas, eu tenho que ser a solução. Então, eu entro naquela carruagem para trazer a solução naquele local. Então, convido todo mundo a juntar-se à carruagem no sentido de fazer perceber que onde tu estiveres, tu podes ser a luz de Deus aí onde estiveres. Então, juntos essa carruagem. Então, é por aí. Uau, que explicação maravilhosa. Juntos à carruagem. Juntos à carruagem do Behind the Wall Show. E o que é que espera no futuro, Morel? Como é que se imagina no futuro, no mundo da música? Onde é que deseja chegar, como Morel? Como Morel? Primeiro, é uma questão muito profunda. Sim, eu gostava que a minha visão fosse reconhecida, como é que posso dizer? Fosse vista e fosse seguida por muitos. A Bíblia diz que escreve a visão de uma forma legível, de modo que todos possam vê-la e segui-la. Não é? Na verdade, na minha carreira, eu não reparo muito para Morel como tal. Eu reparo para mim como um instrumento, um vaso que Deus esculpiu ou fez para a sua honra. Não é? Eu costumo usar aquilo, um lema, ou seja, como eu posso dizer? Um selogamo que um rapper angolano usa, o Dijanu, ele fala assim, almas e não palmas. Ou palmas e não almas, almas e não palmas, não é? Porque muitas das vezes nós temos o nosso ego. Tipo, somos real, eu que estou aqui. Então, sempre nos apresentamos como sendo nós. Mas a Bíblia diz uma coisa, diz que nós temos que diminuir para que ele cresça. Não é? Então, eu me vejo, eu espero que a minha visão seja bem escrita, no sentido de que muitos possam ver e possam segui-la. Porque a ideia qual é aqui? Na verdade, esse álbum, quando eu falo, por exemplo, do álbum Juntos à Carruagem, o álbum Juntos à Carruagem, só o título já é sugestivo, Juntos à Carruagem, é um álbum de evangelização. Essa evangelização é global. Por quê? É para os evangelizados e os não evangelizados. Quando eu digo os não evangelizados e evangelizados, me refiro às pessoas que já aceitaram Cristo. Ou seja, tem Cristo como seu Senhor e Salvador, não é? Mas há vezes em que a sua fé, às vezes, fica fria, não é? Nós, às vezes, ficamos conformados, ficamos acomodados, como quem diz, ok, já sou cristão há anos, estou aqui na isso. Então, há certas coisas que, a priori, nós aprendemos, mas de tantos entramos em contato com isso, acaba ficando, não sei se estamos juntos. Então, o álbum também servirá de uma espécie de re-evangelização, atualização da nossa fé. E é algo muito importante. Nós, como cristãos, temos que sempre fazer um update da nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que temos que meditar dia e noite. Porque é uma necessidade de nós sempre fazermos um update. Da mesma forma que nós alimentamos a carne, nós temos mata-bicho, almoço, dependendo das possibilidades de cada um. Então, o nosso espírito também precisa de ser nutrido. Então, essa atualização é para todos. Os que ainda não aceitaram a Cristo, vão ter uma oportunidade. Veja só que o álbum tem a primeira música, é Aceita Jesus. Eu fiz já essa sequência. A primeira música é Aceita Jesus. Por que Aceita Jesus? Porque é a primeira condição para ser considerado como sendo cristão, como sendo filho de Deus. Então, Aceita Jesus. Então, é um álbum de evangelização que é para alcançar almas e também fazer um update ou atualizar as pessoas que já estão em Cristo que, de alguma forma, podem até... Então, é por aí. Sim, sim. Exatamente. Álbum é Juntos à Caruagem. Junte-se à Caruagem. E a primeira música é Aceita Jesus. Será que podemos ouvir o cheirinho dessa música? Será que o Morel pode cantar para nós essa música Aceita a Jesus? Senhoras e senhores, primeiro quero perguntar se é possível ou não. Será que é possível? É possível. Então, senhoras e senhores, vamos ouvir a música do Morel, Aceita a Jesus. Acredite, irmão, a vida que tu levas não é que a mereces. Acredite, irmão, já foi feito tudo para que tu possas desfrutar. O desafio que enfrentas só parece não ter solução, mas deves saber Que o que tu fez não é real Porque Cristo fez tudo Porque Cristo fez tudo Tudo para ter vida Cristo fez tudo Oh, 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 oh Cristo fez tudo por ti Irmão, estás já há muito tempo nessa situação Por mais que chores, as lágrimas não resultarão Lágrimas não trazem alguma solução A solução é entregar já Jesus o teu coração Saiba que o ladrão não vence não Para roubar, matar e destruir Acredite, irmão Uau, mas que voz bonita Está de parabéns Obrigado, obrigado Essa foi a música Aceita Jesus E outra música que mais te marcou Que pode cantar aqui para nós, qual é? É a música Deus e Refúgio Por que gostaria de cantar essa música? Primeiro, preparando para a situação Em que nós estamos nela Estamos numa fase Em que fala-se muito da pandemia Todo mundo está agitado Até os próprios cristãos Há muitos cristãos que estão mesmo agitados Enquanto deviam ser eles a darem a solução Porque nós somos a solução do mundo A Bíblia diz que toda criatura Toda criação espera Da manifestação dos filhos de Deus Então nós como sendo filhos de Deus É que temos que trazer a solução E a Bíblia diz que somos a luz do mundo Temos que iluminar Então essa música é mais para confortar os cristãos Dizendo É mais para fazer uma espécie de Conforme havia dito Atualização Fazer-lhes relembrar Quem realmente nós somos Não é? Que Deus é o nosso refúgio Temos que saber que Deus Ele nos predestinou É o que a Bíblia diz Não é assim? Aqueles que eles foram predestinados Ele também chamou E o que chamou Justificou Glorificou Não é assim? Que somos nós os cristãos Então Na verdade é mais para fazer perceber Que por mais que haja desafios Todo mundo está agitado Todo mundo está com medo Todo mundo está desesperado Todo mundo está desesperado Não é? Então fazer perceber que Deus já não está conosco E Ele é a nossa solução É a única solução de tudo Então por isso que É Deus o refúgio Salmos 91 Uau Deus é o nosso refúgio Vamos ouvir essa música Que tem um título muito Mas muito poderoso Podemos ouvir a música A capela da música Deus é o refúgio Senhoras e senhores Vamos à música com Moril Por mais que apareçam Tantas dificuldades Desafios em toda parte O medo assola a humanidade Não desvie nem a esquerda Nem a direita Se mantenha Firme na palavra Ele é a resposta Do que está por conta Lembre-se na tua tenda Nenhum mal chegará Que nenhuma ferramenta Contra ti prosperará Pois Deus é contigo E elegeu-te como discípulo E através de ti A muitos alcançará Tu foste eleito Antes da criação do mundo Para que sejas santo Irrepreensível E eu testemunho Tudo coopera para o teu bem Tu sabes bem Que é pela fé Que vivo justo Deus é meu refúgio Nada será contra ti Deus é teu refúgio Nada será contra ti Deus é teu refúgio Nada será contra ti Deus é teu refúgio Uau, uau, uau Tens uma voz excepcional Mais uma vez Tais de parabéns Muito agradecido Muito agradecido Olha, já estamos no final Do nosso programa Considerações finais Primeiro agradecer a Bianca Primeiro agradecer a Bianca O All Show Pela oportunidade Que me concedeu De cá estar Agradecer a Carla Amanheça Estão a fazer um trabalho Muito bonito E super maravilhoso Estão de parabéns Mandar abraços A minha família A minha esposa Silvina Mavi Não é Mandar Abraços aos meus filhos O Mickleyton E a Iona Dizer que o Pai vos ama muito Mando abraços Aos meus amigos Ao meu pastor Pastor John Que tem me dado Muito apoio Não é Tem feito um acompanhamento Espiritual No sentido de Me aconselhar Me direcionar Muito agradecido mesmo O Pastor Kené Aos meus líderes Não é Mandar um abraço Ao corretor Que é Cristocêntrico Não é Mando um abraço É muita gente Não é Mas dizer A todos Que eu não mencionei Que Que tem me apoiado Diretamente Ou indiretamente Mando um abraço A todos esses Meu contato é 84 70 7 7 7 8 4 Ou 8 7 70 7 7 7 8 5 Facebook João Miguel Muianga Murril Entre parênteses Instagram João Miguel Murril Estou disponível Para qualquer Apoio É Acho que é por aí Olha O Behind the Show Agradece por ter aceito Esse convite Venha mais vezes Muito agradecido Eu que agradeço Por estar aqui E foi muito bom Ter estado aqui Espero vir mais vezes As portas estão sempre abertas Para o Morel E para mais cantores Olha O programa já chegou ao fim Muito obrigada Por nos assistir Não se esqueça Behind the World Show Todas as semanas Sempre trazemos um vídeo novo Sempre trazemos cantores novos Também pode fazer parte Desse Desse programa É só Nos procurar No Facebook É só escrever Behind the World Show Instagram Behind the World Show Youtube Por um like lá também Behind the World Show E também temos Real Pictures Fotos reais Nós fazemos vídeos Tudo que tem a ver com produção de vídeo Gravação de músicas Fazemos um pouco de tudo É só nos contactar Que o nosso contacto estará a passar No seu rodapé O número é 848809912 848809912 Esse é o nosso contacto Somente para marcações Olha Muito obrigada E até no próximo programa Tchau, tchau